Olá, minhas amigas e meus amigos da luta pela democracia e pela derrubada dessa canalhada que assaltou o poder no Brasil. Alegrias, alegrias, vamos deixar de tristeza, de depressão, lembrando Gonçalves Dias, não chores, meu filho, não chores, a vida é luta reinida, viver é lutar. A quantidade de companheiros e de companheiras que eu percebo desistindo da luta nesse momento, entregando o ouro, jogando a toalha, dizendo não quero mais saber notícias, não quero mais saber de política, estou enlojada disso tudo. A derrota que nós tivemos na eleição para a Câmara desestimulou de vez dezenas, centenas, milhares de companheiros. E isso não pode, não deve acontecer. A luta é longa, é preciso ter paciência. É claro, é o momento de descenso da luta. Nós passamos por isso em 1970, passamos por isso em 72, 73, somente em 75, a morte de Vladimir Herzog, começamos a retomar um fôlego de luta. Foi um descenso muito grande. Ficam aqueles que ainda acreditam, que têm fé, que têm esperança, que ainda conseguem ter dentro de si uma réstia de luta, de força para lutar, para resistir. Ontem eu disse à minha mulher, nós estamos em regime de resistência. Vendo um filme sobre a resistência francesa, sobre a resistência polonesa, nós entramos em regime de resistência. Nós somos da resistência. Nós não somos mais vanguarda, hegemonia, frente de luta, exército aberto. Não, somos resistentes clandestinos da luta contra o obscurantismo e contra o fascismo, que domina os poderes todos da república neste momento. E a resistência não é formada por milhares de pessoas, por milhões de pessoas. Isso já é uma frente de luta aberta. A resistência é formada por poucas pessoas, que mantém acesa a chama. Está certo, muitos companheiros desistem neste momento. É justo, é o descanso do guerreiro. Eu não condeno. É o momento dos chamados ganhos. Aqueles companheiros que se recolhem para dentro de si, para lamber suas feridas, para lamber suas depressões, para lamber suas perdas, lamentar suas derrotas, e fortalecer-se, ganhar em outros setores da vida, viver um pouco mais do que dedicar-se diretamente à luta, para voltar com força redobrada no momento certo. Há momentos de descenso e momentos de ascenso da luta. Neste momento estamos em momentos de descenso. E é neste momento de descenso que o PT lança a pré-candidatura de Fernando Haddad, causando um reboliço gigantesco em todas as hostes oposicionistas que não sejam o PT. Guilherme Boulos diz que é um absurdo. Mas Guilherme Boulos também é pré-candidato presidencial? Ou alguém tem dúvida? Apenas ele não falou. Ou não falou. Ele já foi. Por que não pode ser de novo? Não, não poderia lançar. Os próprios companheiros do PCdoB têm que discutir primeiro um programa. Depois do programa é que vai se ver qual é o candidato. Há dúvidas sobre quem será o candidato? Alguém tem candidato melhor do que o companheiro Fernando Haddad? Eu posso até torcer o nariz, posso não gostar. Poderia preferir Boulos. Poderia preferir Manuela Dávila, Flávio Dino. Mas quem teve 47 milhões de votos numa campanha atabalhoada, feita às pressas, porque Lula não pôde ser candidato? Quem em pouco tempo levantou 47 milhões de votos no meio de uma campanha do gabinete de ódio, de fake news, do Steve Bannon trabalhando em favor de Bolsonaro, com tanta campanha de ódio contra o PT, teve 47 milhões de votos. É gabaritado para se lançar pré-candidato. Gente, ele não é candidato. E aí um reboliço. Não poderia ser candidato. Não deve sair. Não é assim que se faz. É assim que se faz mesmo. Um partido que tem um milhão e meio de filiados, que tem maior bancada na Câmara Federal, vai ficar parado esperando partidos que estão até em extinção como partidos, que não conseguem nem a cota eleitoral, decidirem o que é que eles vão fazer? Vai ser comandado pelos partidinhos? Eu me lembro quando fui convidado para uma convenção do PPS. O PPS naquele tempo tinha acabado, o PCB tinha acabado de se tornar PPS. E houve uma convenção estadual no Rio de Janeiro e eu fui convidado para participar, para assistir. E eu vi um diálogo muito interessante, porque a política é uma arte muito cruel, a política é profundamente cruel. A política não é o que nós, leigos ou militantes de base, achamos. Que maravilha, aquele é meu líder, esse é meu companheiro. Não, tem coisas que rolam que a gente não toma conhecimento. Esse papo mesmo de primeiro, vamos discutir programa. Que programa? Cada partido já tem seu programa. Teve 2018 para discutir programa. Teve 2020 para discutir programa. Teve agora a eleição da Câmara Federal para discutir programa. E não adiantou nada, não saiu nenhuma frente, cada um saiu com seus candidatos. E como diz Zé de Abreu, tudo bem, Boulos, a gente se vê no segundo turno. Porque é verdade, todo partido tem seu programa. Lancem seus pré-candidatos, eles sentam, conversam em torno dos programas, tiram um programa comum. E aquele candidato tiver maior chance de carregar o eleitorado consigo, é indicado o candidato deste programa comum, desta frente comum. Ou não rola frente nenhuma? Ou o tal programa é apenas para saber o que eu ganho com isso, que posição eu ocupo, qual é a nossa posição na frente, o que a gente vai fazer de deputado, quanto vai rolar de grana para poder fazer as campanhas, hein? Programa? É? Hum, tá. Agora senta lá, Cláudia. Então teve todos esses anos para discutir programa. E que programa? E que frente? No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, na primeira eleição do PSOL, para prefeito, disse não quero aliança com ninguém. Perdeu a eleição porque não fez aliança. Na segunda eleição para prefeito, ele disse, todo mundo me apoia ou eu não sou candidato. E não ganhou a eleição. E perdemos mais uma vez o processo eleitoral do Rio de Janeiro. Isso é coisa que se discute com o programa e se considera com alianças? Agora mesmo, toda a oposição lançando e apoiando em Rodrigo Maia. O PSOL saiu com candidatura própria. Louvável, a maravilhosa e coerente Erundina. Mas esperou fazer programa? Juntou? Não. Eu estava, como eu disse a vocês, eu estava numa convenção do PPS e estavam formando a chapa, os nomes para as chapas da direção estadual do partido no Rio de Janeiro. E aí eu vi o seguinte diálogo de um militante do PPS com um cara da direção do PPS. Olha aí, camarada, eu fui candidato a vereador em Angra dos Reis e meu nome não consta na lista da direção estadual da eleição? Aí o cara da direção falou assim, quantos votos você teve? Eu tive 298 votos. Ah, então vai de a merda, não enche o saco. Claro. É de uma crueldade. Aí ele dizia, mas é antidemocrático, é absurdo. Não, é cruel. Ou você tem cacife eleitoral para fazer parte, ou você não tem cacife eleitoral. Se você sai candidato a vereador e tem 200 votos, por que você vai ter que fazer parte da direção de um partido? Tem gente prioritária em cima disso. A mesma coisa. Haddad teve 47 milhões de votos, tem um belo cacife eleitoral. Os tempos são outros, política é como nuvem. Eu não sei por que esse escândalo todo. Cada partido que lança seu candidato, programa, todo mundo está cansado de saber qual é o programa de cada partido. Vai tirar um programa em comum? Tira, depois que cada partido lançar seu pré-candidato, sentam os pré-candidatos. Se tiverem realmente aberto mão dos seus egos e estiverem realmente pensando na nação brasileira, sentam os pré-candidatos, analisam os programas comuns, veem os pontos comuns, tiram o programa em comum. E aquele candidato, aquele dos pré-candidatos, que apresentar maior chance de aglutinar o número de votos, é indicado pela tal frente ampla da esquerda? Ou não? Ou não é isso que vai acontecer? Ou não é programa a questão? Eu não quero dizer que vou votar em Haddad, nem sou do PT. Mas o PT é um partido. Tem o direito de lançar um candidato. Um pré-candidato. Pré-candidato. Não é nem candidato. É pré-política como nuvens. Política muda. Lula pode vir a ser absolvido e pode tentar a presidência no lugar de Haddad. Tudo muda. E não causa um alvoroço dos outros lados. Por quê? Mexeu com que ego? Mexeu com que interesses políticos que não passam pelas bases? É isso que precisa ser muito claro. Para a gente não ser manipulado. O PT tem direito, como partido que é, como a maior bancada da Câmara Federal, de já se precipitar numa pré-candidatura. De antemão, mesmo que não haja um programa em comum, o PT tem a obrigação de lançar um candidato à presidência, mesmo que seja no primeiro turno, para aumentar a sua bancada legislativa, para puxar voto em todo o Brasil. Agora, faz sentido um partido que tem um milhão e meio de militantes, tem a maior bancada da Câmara Federal, a maior bancada de prefeitos eleitos. Ele vai parar para esperar um partidinho, que nem sabe se vai continuar existindo como partido porque não supera a cláusula de barreira, decidir o que este partidão da esquerda vai ter que fazer. Não. Essa discussão se dá na prática. Se dá com cada um lançando seus candidatos, seus programas. Se tem boa vontade realmente por um programa comum, por uma candidatura comum, de uma frente, não tem boa vontade de sentar na mesa. Tem dois anos para isso, para esse projeto. Se não, como diz Zé de Abreu, a gente se vê no segundo turno. Porque não chega a uma unidade. Porque é uma luta de egos, porque é uma luta de partidos, porque é uma luta política, de poder, similar à luta do capitalismo. Similar à luta, a qualquer outra luta política. Da direita. É a mesma coisa. Está aí o MBL se esfacelando, se estraçalhando todo, por causa da luta política interna. Eu não quero dizer com isso que aprovo, aplaudo a indicação de Fernando Haddad. Mas pelo menos nesse momento de descenso, surge um nome. Sai na frente. É obrigação. É obrigação de um partido com suas bases, sobretudo um partido gigantesco como o PT. Não faz sentido ficar esperando. Não vamos esperar os companheiros dali que são indecisos, são complicados. Nossa, tem tanta tendência dentro daquele partido para discutir, para a gente ficar esperando, para ver que candidato a gente vai lançar, o que é que eles vão querer que a gente faça. Quem tem hegemonia, tem hegemonia. Sai na frente. E vai se discutir. Se tiver boa vontade, senta todo mundo para discutir um programa comum e um candidato comum. Duvido que isso venha a acontecer. Mesmo que tivesse toda boa vontade do PT. Ou de qualquer outro partido. A esquerda não se une, não chega a um acordo. Porque os egos, porque os interesses políticos, os interesses econômicos, financeiros, os interesses por cargos, os interesses de participação na luta política são maiores do que os interesses pela nação brasileira. Ou não. Alguém tem dúvida disso? Alguém viu algo diferente nos últimos anos? É isso que eu digo. Fez um rebuliço gigantesco. Mexeu com egos, mexeu com vontades, mexeu com projetos. Não se faz isso. Eu tenho meu projeto. Como é que sai na frente falando que é pré-candidato? É pré-candidato apenas, gente. É só pré-candidato. Ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Mas não esqueça. Haddad é combativo. 47 milhões de votos. Tem alguém mais na esquerda capaz de puxar 47 milhões? 52 milhões para ganhar uma eleição? Tem Flávio Dino. Tem Boulos. Tem diversos nomes. Na roda. Tem Luiz Herundina. Pode ser até um nome que não é nem Herundina, nem Dino, nada disso. Pode ser um nome estranho, lançado, tirado da cartola. Mas vocês acham que isso vai acontecer realmente? Isso aconteceria e acontecerá na esquerda brasileira? Não. Quem sobreviver verá. Começa a luta política. E começa no momento de descenso, no pior momento da luta, quando as pessoas estão desesperadas e decepcionadas. Talvez o lançamento de Fernando Haddad como pré-candidato mobilize e aglutine forças que estão desesperadas, que estão reprimidas, que estão deprimidas, que estão desistentes da luta. Talvez seja um clarão na escuridão. Ou não. Seja lá como for. Vamos juntos, gente. Vamos juntos. Vamos lutar por um programa comum. Mas programa já existe. É só sentar e ver os pontos comuns e tirar um programa comum. Um programa mínimo. É tão difícil assim? Ora, meu Deus. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.